A CIDADE NO BRASIL As eleições vêm aí e os vereadores de Mossoró estão de olho Pelo menos nove parlamentares municipais querem se candidatar a uma vaga na Assembleia Legislativa ou Câmara Federal A única pré-candidatura certa é a de Laurencia Morinha, Câmara Federal Do Solidariedade, o prefeito Alisson Bezerra inclusive já anunciou o apoio Mas pelo menos outros oito vereadores manifestam vontade de se candidatar em 2022 A vereadora Larissa Rosado também é pré-candidata Mas ainda depende de resultados das prévias do PSDB para definir se é estadual ou federal Já o núcleo evangélico quer viabilizar uma vaga em Brasília e deve definir até dezembro Estamos fazendo esse análise, é uma disputa para sermos candidato a federal pelo nosso município Que historicamente nós tivemos dois deputados federais e acredito que Mossoró tem perdido muito Por essa ausência ativa da população ali trazendo as necessidades para a nossa cidade Já o PT pode lançar Marlei de Cunha Anteriormente, se você me perguntasse há alguns meses atrás, eu diria categoricamente não Como já cheguei a dizer, porque naquele momento não havia nenhuma discussão Mas hoje nós já estamos discutindo no grupo, avaliando a possibilidade A deputada estadual, o nome cogitado é do vereador Pablo Aires Ao convite do partido, o PSB, mas ele ainda não definiu Já Zé Peixeiro se declara pré-candidato e pode mudar de sigla para viabilizar a participação na campanha eleitoral A gente está vendo aí junto esse partido e lançamos o nosso nome a pré-candidato a estadual Para a gente ver que em Mossoró, os candidatos vêm lá de fora, levam nossos votos Ganham aqui e depois esquecem da cidade de Mossoró Uma das grandes expectativas é quem será o representante do prefeito Alisson Bezerra à Assembleia Legislativa Não se sabe sequer se o nome vai sair aqui da Câmara Municipal O vereador Tony Fernandes é um nome cogitado por alguns, mas ele prefere ponderar Ainda não sou pré-candidato, a gente ainda está ouvindo o partido, os vereadores, suplentes de vereadores, ex-vereadores, o prefeito A gente faz parte de um partido de solidariedade, então é necessário que nesse momento a gente ainda está em negociação, em discussão Então quando eu for escolhido pelo nosso grupo, automaticamente a gente já vai anunciar à imprensa Os vereadores governistas Isaac da Casca e Omar Nogueira também colocam seu nome à disposição Embora ainda não tenham conversado com o prefeito sobre o assunto Eu não tenho problema algum também de votar em alguém não Mas assim, desde já, o meu nome sim, eu irei sim ser candidato a pré-candidato a deputado estadual E assim, como eu faço parte da base do governo do prefeito Alisson, a gente ainda vai ter muitas conversas ainda Se o povo chamar aí, colocar meu nome nas pesquisas, eu vou analisar e posso sair pré-candidato a deputado estadual Mesmo sem o apoio de partido ou do prefeito? Não, para a gente ser candidato, a gente precisa de um partido, né Carol? Hoje eu sou do Patriota, se o Patriota hoje chegar aí, certo? Me chamar E se tiver necessidade, e o povo de Mossoró colocar meu nome aí nas ruas, estou à disposição do povo Ai, vamos ver o que é que vinga dessa história, né? Vamos ver muita gente colocando nome, todo mundo conversando Alguns vingam, outros não Pois é, Carol, e é importante isso, porque já deixa ali a população ciente de que alguém vai no próximo ano bater a sua porta Alguém da Câmara de Mossoró E lá na Rádio 95, Carol, ali no meio-dia TCM Eu falei que este fenômeno tem a ver com, lá em 2018, o efeito Isolda Quando a vereadora aqui de Mossoró buscou a Assembleia Legislativa Levou sorte e, claro, hoje ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa Vai buscar reeleição no próximo ano Tendo em vista esse sucesso, agora estes parlamentares também estão atentos e dizem É, se deu certo para um, pode dar certo para outros E aí os parlamentares vão começar a construir esta campanha E precisa realmente ser assim Com antecedência, alguns ali ainda segurando a confirmação da pré-candidatura Mas esses nomes colocados aí, alguns vão, outros não Mas é importante a gente ficar atento E esta é uma reportagem, Carol, que a gente pode, inclusive, reproduzir no próximo ano É ali, quando, das convenções partidárias, fazer este balanço Como pensavam os parlamentares em novembro passado E como estão pensando agora já em 2022 Então, realmente é uma reportagem muito boa e que vai também servir de parâmetro histórico É, mostra e fica arquivado aí qual é o momento atual neste novembro de 2020 Há pouco menos de um ano das eleições Tem um outro nome que chegou a se colocar como pré-candidato Inclusive aqui no estúdio com a gente, mas que já retirou essa pré-candidatura Que foi de Nilson Alves, o líder governista lá na Câmara de Mossoró Hoje ele já desconsidera totalmente Devem ter acontecido diálogos ali com o grupo governista Com o próprio prefeito Alisson Bezerra Que tenha embasado essa decisão dele Vamos continuar nossa conversa com o Breno Queiroga Secretário de Projetos e Programas de Governo da Prefeitura Daqui a pouquinho a gente fala sobre estes projetos Mas vamos falar sobre eleições, já que o assunto é esse Breno, em relação a essas conversas que vêm acontecendo Muita gente questiona o seguinte Mas o nome de Breno Queiroga não é um nome favorito Não é um nome difundido Temos aí a candidata natural, Fátima Bezerra Temos o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves Se colocando, tem ainda a possibilidade de um nome bolsonarista Ao governo do estado Como é que você, com o partido, conversam essa situação De lançar uma campanha Ainda mesmo sem ter o nome tão difundido Na última eleição nós conseguimos rodar bem o estado do Rio Grande do Norte Nosso grupo, como eu disse no bloco anterior Cresceu muito nesse período A solidariedade hoje tem três vezes o tamanho que tinha naquela época Tem hoje três deputados estaduais, tem hoje três prefeitos Tem o prefeito da maior cidade do interior do estado Com aprovação de 75%, que é o nosso prefeito Alves É um grupo que cresceu muito E cresceu com qualidade Então, quando nós olhamos o cenário que nós temos disponível O cenário político que nós temos disponível Nós sentimos que o cidadão procura algo diferente O cidadão quer alguém que não faça política Só nessa estratégia de juntar grupos de interesse Para chegar ao poder O nosso principal objetivo é conseguir chegar lá Para poder resolver a problemática que tem hoje no estado E isso com a experiência de quem já fez Quem já fez isso na prática Tem muita gente que tem um discurso bonito na caminhada Mas que quando chega aqui, assume o mandato, muda Vou dar um exemplo aqui da própria governadora Que é candidata natural do governo do estado aqui Logo no início da gestão A primeira coisa que foi feita foi um aumento Para os procuradores do estado E para os promotores, para os auditores fiscais do estado E é importante que seja dito Muita gente não tem nem essa informação Apenas 1% dos cidadãos do nosso país Ganham acima de 22 mil reais Apenas 1% Ou seja, se quiser chamar de elite Vamos chamar a turma que ganha de elite E você dá um aumento Num momento de crise, onde os salários estão atrasados Exatamente para aquela categoria Que ganha acima de... Assim, ganha mais que 1% da população Já foi uma grande errada ali de partida Aí veio a reforma da previdência Primeira coisa que foi feita Podendo descontar menos de quem ganha menos E descontar mais de quem ganha mais Que é o momento de fazer isso Dar aquela equilibrada Nessa injustiça social que a gente tem Na própria folha dos servidores do estado O que que fez? Botou uma alíquota praticamente idêntica Para quem ganha um salário mínimo E para quem ganha os 20 mil reais Então, são um conjunto de ações Que nós estamos vendo Que não está dando certo A turma que está se candidatando Boa parte deles Já passaram por lá E não resolveram o problema A Fátima que apareceu Para a gente estava sendo uma alternativa Uma novidade Que falavam muito que ia mudar Está no mesmo modelo político O cidadão quer uma coisa diferente Que a gente vê isso O cidadão está olhando para o cenário E dizia assim Essa turma que está aí Está aí há muito tempo E a minha vida continua do mesmo jeito Estou querendo alguém que entre aí e mude E aí você vê o cenário da saúde Do Rio Grande do Norte hoje É desesperador Não só a problemática da pandemia Com a questão dos respiradores Do consórcio Nordeste De tudo mais Mas você começa a ver agora Essa problemática que Com essa advento da tecnologia Dos celulares Você está vendo cenários tristes Essa semana um senhor Filmou a própria morte Na frente do Alfredo Gugel Que estava tentando socorro E não conseguiu Então você está vendo Uma problemática gigante no Estado E por descontrole Por falta de gestão Por não cuidar bem De um planejamento de compras Por não organizar O orçamento do Estado E principalmente Por não modernizar A máquina pública Que essa é a grande pegada Do nosso grupo A coisa não tem controle Então você vê um Estado Com um gasto gigante na saúde Que ainda é feito na era do papel Quando você tem sistemas Para controlar cirurgias Exames E aí você fica desperdiçando dinheiro E jogando dinheiro no ralo E não resolve de fato O que é o problema É o cidadão ir lá Procurar um hospital E ser bem atendido Então dentro do nosso planejamento A nossa pré-candidatura Dentro do nosso partido Porque a pré-candidatura é isso O que é a pré-candidatura? É você colocar o nome Dentro do seu grupo E escutar o grupo E fortalecer a candidatura Para você conseguir Lá na frente ser candidato E nessa campanha A gente está sentindo isso Nessa campanha interna Do partido A gente está sentindo Essa aceitação De um pedido de mudança E que o nome identifica isso Uma estratégia importante Dentro do Solidariedade Ao longo desses anos Foi de votar Em candidatos do partido De ponta a ponta De vereador Até governador No entanto Esta semana O ex-presidente do partido Kelps Disse que poderá votar Para o Senado Federal Próximo ano Em Fábio Faria Que está migrando Para o PP O Progressistas E disse inclusive Que a dobradinha Era uma dobradinha Muito boa Breno governo Fábio Faria Senado O que mudou No pensamento do partido? É uma posição Do nosso Deputado Kelps Que inclusive Várias pessoas Do próprio grupo Dentro do partido Já defendem Essa posição E isso é uma construção Interna Um anúncio pessoal Do nosso deputado Mas o que eu posso dizer Sobre isso O Fábio Ele Diante das conversas Que tem tido Com o Kelps Tem ajudado muito Kelps nesse sentido E eu acho que Kelps De fato já está Com a identidade Com o Fábio Que é um ministro Que está tendo Um bom resultado Eu gosto muito De elogiar Quando está dando certo E mostrar os erros Quando está dando errado E mostrar os erros Já mostrando a solução Do problema O Fábio Ele tem tido Um bom resultado Para o Brasil Ele conseguiu Dar uma celeridade Muito grande Em uma contratação Importante Que é o 5G Tem feito trabalhos Incríveis Aqui na Maísa Aqui em Mossoró Conseguiu trazer Uma antena de telefone Fazia muito tempo Que o povo Daquilo pedia Enfim O Fábio tem tido Um grande resultado Tem sido um bom senador Para o Rio Grande do Norte E para o Brasil Um bom ministro Para o Rio Grande do Norte Para o Brasil E por isso Existe essa simpatia De parte do nosso grupo Com relação A candidatura dele Os outros Candidatos Meio que já tem Um nome Para estabelecido Para o governo E o Fábio Ainda não tinha Esse nome anunciado Acho que por esse motivo O nosso deputado Kelps Já está com Essa visão Com relação ao Fábio Vamos fazer um intervalo No próximo bloco A gente continua Nossa conversa Com o Breno Queiroga E aí